Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como instalar e usar o aplicativo do Kawai pelo celular. Bom, para isso a gente vai precisar seguir um passo a passo, vou estar mostrando tudo o que vocês precisam saber nesse vídeo a respeito desse aplicativo. Bom, antes da gente começar, já quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, também deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Bom pessoal, o aplicativo do Kawai, assim como o TikTok, é uma rede social que disponibiliza conteúdos através de vídeos curtos. Junto com o aplicativo também é possível você ganhar dinheiro e ter uma renda extra através desse app, tá? Bom, para isso a gente vai entrar dentro da Apple Store ou através da Play Store para fazer a instalação, vai depender muito do tipo de celular que você estiver usando aí. Então aqui no nosso caso eu vou acessar através da Apple Store para estar instalando esse aplicativo aí no nosso celular, vou mostrar para vocês, ok? Bom, dentro da Apple Store, aqui no campo de busca, é necessário que vocês digitem pelo nome do aplicativo, digita aqui em cima Kawai, e aí ele já vai aparecer aqui para a gente, ó, vários aplicativos, só que o app que interessa para a gente é esse primeiro aplicativo. Inclusive tem uma avaliação de 4.7, é uma avaliação muito boa para a categoria do aplicativo, tá? Também temos uma pré-visualização de como é o aplicativo por dentro. Então aqui como vocês podem ver, ó, dentro do aplicativo você pode arrastar os vídeos para cima ou para baixo, tá? Você também pode criar vídeos ali dentro do app, você tem a parte do perfil onde você pode estar configurando, aqui é onde você tem as configurações, né? Então, por exemplo, você pode colocar filtros, temporizador, colocar inspiração ali também, e aí você pode mudar, colocar efeitos aqui, verificar algo, pode fazer montagem também de coleções aí dentro da sua galeria de fotos, tá? Pode estar compartilhando, convidando outras pessoas para usar o aplicativo, e é um app que tem bastante avaliação, tá? Ele é bem avaliado hoje dentro da Apple Store, e também lá na Play Store ele também tem uma avaliação muito boa, tá? Conta com uma excelente avaliação. Aqui mais para baixo você vai ter algumas informações, como tamanho, categoria e compatibilidade. Para você instalar o aplicativo, você vai clicar na opção Obter, ou na opção com a setinha para baixo ali, a nuvenzinha, no nosso caso aqui no iOS ele aparece dessa forma, se você estiver usando Android, ele vai aparecer com o nome Instalar, tá? E aí você clica em cima desse botão Instalar, você já vai fazer o processo aí de instalação aí do aplicativo no celular de vocês, tá bom? Esse é um processo bem simples, tá? Acredito que vocês vão conseguir realizar esse processo de instalação aí do aplicativo. Aqui a gente tem algumas opções a mais aqui, ó, para a gente verificar que o aplicativo oferece, ó. Então aqui você consegue criar conteúdo, pode editar vídeos também aí com alguns recursos que são disponibilizados dentro do aplicativo do Kawai. E aí se a gente olhar aqui, ó, igual mostrei na pré-visualização, ele mostra aqui para a gente, esse aqui seria os recursos aí para você fazer o processo de edição, né? Para você editar os seus vídeos, né? O seu conteúdo que está sendo criado ali naquele momento, tá bom? Eu vou dar um OK aqui, ele já está concluindo o processo de download aqui para a gente, ó. Se eu voltar aqui na área de trabalho, como vocês podem ver, o aplicativo ele já fica disponível aqui para mim. Então se eu clicar aqui em cima, ele já me mostra qual que é o aplicativo e aí basta você acessar o app clicando em cima dele, tá? Clicou aqui, ele já vai carregar o aplicativo para a gente, olha só. Bom, aqui como vocês podem ver, ele já carregou aqui o aplicativo, eu vou clicar em permitir e aqui a gente tem várias opções, tá? Então você pode acessar o seu perfil, pode verificar mensagens, pode criar o conteúdo clicando nessa opçãozinha, pode compartilhar aqui também, pode fazer o download caso vocês queiram, tá? Então você tem várias opções aí através desse aplicativo, beleza? Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá pessoal? Não esquece de se inscrever no nosso canal, também deixar o seu like. Tamo junto, aquele abraço e até o próximo vídeo.